Então, a AMBRA tem um mestrado em Direito, que é o Master of Science in Legal Studies, ou seja, mestrado acadêmico em Ciências Jurídicas. Esse mestrado, a pessoa pode estudar em Português do Brasil e nós temos também uma área de concentração em inglês. No nosso mestrado em Direito, nós estruturamos ele de forma que o estudo é transversal aos ramos do Direito. Então, você pode atuar em vários ramos do Direito e fazer o nosso mestrado em Direito, porque a gente tem áreas de concentrações que se aplicam a múltiplos ramos do Direito. O que nós fazemos é um plano de estudos, muitas vezes adaptado para o interesse e para a atuação profissional de cada pessoa. Para a gente é sempre muito difícil responder a pergunta, em que área vocês têm o mestrado em Direito? A gente tem mais de 25 disciplinas optativas, que elas vão ajudar um profissional do Direito para atuar de diversas formas. Pode ter alguém que atue, por exemplo, em uma área do Direito, que a gente não vai ter muito conteúdo do ponto de vista legal, mas aquela área do Direito vai passar por uma série de outras possibilidades, onde a pessoa pode fazer disciplina de conciliação e negociação, pode fazer disciplina de mediação, pode fazer disciplina de compliance, e aí o compliance pode se adaptar a vários ramos de Direito diferentes. Nós temos, por exemplo, áreas, grandes áreas, vamos falar assim, grandes ênfases do nosso mestrado. A ênfase de compliance é uma das grandes ênfases, e ela passa e permeia vários dos ramos do Direito. Nós temos uma outra grande ênfase em resolução de conflitos, que também é algo que está crescendo bastante nos Estados Unidos, é algo que já vem bem mais antigo do que no Brasil, e que para brasileiros que estão no Brasil também, é algo bem interessante, e permeia ali vários dos ramos do Direito. Nós temos também Direito Internacional, essa seria uma área mais tradicional, então você vai estudar Direito Internacional Público e Direito Internacional Provado, aplicações de direitos humanos, a gente tem também algo nessa linha, e Direito Comparado, por exemplo, você vai ter estudo de Direito Comparado, agora em outubro nós devemos ter uma disciplina de Direito Comparado, que chama Comparative Law, onde nós vamos estudar o Direito Comparado, Estados Unidos, China e Brasil. Então vai ter disciplina com professores que conhecem os três ambientes jurídicos, vão te dar todo um know-how de compreender e estudar o Direito Comparado, e entender ali diversos ramos do Direito estruturados dentro do Direito Comparado, o Direito Condicional, o Direito dos Contratos, o Direito Corporativo, a propriedade intelectual, o Direito Ambiental, etc. Todos esses ramos do Direito vão estar ali, sendo discutidos dentro de estudo de Direito Comparado. Da mesma forma, por exemplo, quando a gente estuda Direito e Economia, a cada estudante, cada mestrando da AMBRA, no estudo de Direito e Economia, ele aplica todas aquelas técnicas, aquelas ferramentas de análise econômica do Direito para uma área do Direito. Alguma pessoa faz sobre previdenciário, outra pessoa faz sobre alguma questão trabalhista, outra pessoa faz sobre uma questão tributária, uma outra sobre uma questão contratual, uma outra sobre uma questão criminal. Então você consegue aplicar isso em vários ramos do Direito. E nós temos uma grande área que é nova e vai começar agora, que é uma área de Direito dos Negócios e da Tecnologia. Direito dos Negócios e da Tecnologia vai tratar ali, por exemplo, o Direito Digital. Direito Digital, de novo, existem pessoas que dizem que o Direito Digital é um ramo do Direito. Outras pessoas já dizem que não. E a gente entende como não sendo um ramo de Direito, como sendo algo mais amplo, onde você tem vários ramos do Direito dentro do mundo do Direito Digital. Então, nessa área do Direito dos Negócios e Tecnologias, nós vamos ter ênfase em empresarial, tributário, contratos, e principalmente a área de Direito Digital. Nós temos a área de Compliance, que eu já falei, e temos uma área também de Corporate Contracts, que trata aí, essa é a área que é mais restrita do ponto de vista jurídico, porque ela trata especificamente de contratos corporativos nos Estados Unidos. As outras áreas, elas são áreas mais amplas, onde nós vamos entender a atuação profissional de cada pessoa, nutrir essa pessoa com uma série de conhecimentos aprofundados e avançados, e ele vai se tornar um advogado tributarista, ou um advogado de Direito Empresarial, ou Direito do Trabalho, Previdenciário, enfim, sei lá, muito mais qualificado, e não só advogado, como juiz, promotor e servidor público também. Tá bom!